O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, olha só Seis horas da manhã E olha isso Um incêndio aqui no retorno De grande proporção Olha só O tamanho das chamas, mano Na entrada da cidade Ali no ferro velho do João Olha isso Bem na entrada da cidade, no retorno Seis horas e dezoito minutos Nesse sábado, dia 23 Olha isso Tá cantando ali, ó As labaredas de fogo Aqui poucas pessoas, apenas um taxista E o pessoal da Barão Que faz a segurança particular O pessoal da Barão aí Que passa toda a madrugada Fazendo a segurança dos principais pontos da cidade E o agora é sério Que passa, ó 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 É que faz a segurança Obrigado.